A bancada do Rio Grande do Norte esteve em audiência com o ministro da Integração Nacional para tratar da transposição de águas do Rio São Francisco. Com participação ativa no encontro, o deputado Beto Rosado conversou com a nossa equipe. A bancada do Rio Grande do Norte esteve aqui presente com o ministro Adobarbalho discutindo a chegada das águas do São Francisco ao Rio Grande do Norte. Então o ministro enfatizou bastante a questão do eixo norte, as dificuldades que foram encontradas, a Mendes Júnior que era uma das construtoras, decretou falência, saiu do projeto e ele disse que o ministério está cumprindo todas as etapas para que o eixo norte seja concluso o mais rápido possível. Mas só isso não garante as águas da transposição chegando com efetividade ao Rio Grande do Norte. Nós precisamos também levantar a questão do ramo Apudi, que esse sim vai garantir a chegada da transposição, das obras da transposição ao estado e aí nós poderíamos levar essa água da barragem de Santa Cruz até toda a região oeste, até quem sabe a capital do estado. Isso sim é que vai garantir a grande população necessitada, carente de água ao Rio Grande do Norte.